Voltei amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero Oh, vai, parece que está tudo beleza, seu rosto não traz mais aquela tristeza, que bom, que bom, que bom, que bom Mas se você quiser voltar, amor, o que mais tenho pra dar, pois minha vida sem você Não é fácil de viver, não, 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 não é fácil de viver Voltei amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero Oh, vai, parece que está tudo beleza, seu rosto não traz mais aquela tristeza, que bom Que bom, que bom, que bom Mas se você quiser voltar, amor, o que mais tenho pra dar, pois minha vida sem você Não é fácil de viver, não, 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 não é fácil de viver Não é fácil de viver, não, 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 não Não é fácil, não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem mais peça.